Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal da Classify Carros Hoje eu vou apresentar para vocês esse Ford Ka SE 1.0, ano 2015 Conta com motor flex de 85 cavalos, câmbio manual, direção elétrica Vou mostrar todos os detalhes para vocês Esse veículo está sendo anunciado através do Direct Sistema que você negocia diretamente com o proprietário do carro Caso você tenha carro na troca ou precise fazer o financiamento A loja te auxilia pegando o seu carro na troca E fazendo parcelas que cabem no seu bolso Se você está interessado e quer saber o preço dele Acesse aqui, classificarros.com.br Lá você pode ver o preço, ver mais fotos, mais informações Simular o financiamento e enviar a proposta que vai diretamente para o proprietário do carro Sem mais delongas então, vamos lá, começando aqui pela frente dele Ford Ka 2015 Carro muito bom para você que está buscando economia As rodas são um aro 14 de ferro com calotas Na parte lateral a gente tem um friso escrito K Aqui a gente tem toda a lateral do carro A chave dele é canivete Vamos entrar aqui, mostrar o espaço interno Aqui a gente tem os bancos revestidos em tecido com essa costura Carro muito bem conservado Vidros dianteiros elétricos Na parte da esquerda do motorista a gente tem o controle das luzes E a abertura do porta-malas Vamos entrar aqui e dar partida Veículo está com 89 mil quilômetros soldados Aqui a gente tem toda a interna do carro Parte do computador de bordo Aqui travamento central das portas Aqui na parte do meio Rádio original com conexão USB e Bluetooth também Aqui os dígitos Na parte de cima a gente tem um compartimento com uma entrada ali em cima A ar-condicionado aqui na parte de baixo Uma tomada 12 volts Câmbio manual de 5 velocidades Aqui na parte do meio a gente tem o freio de mão Dois porta-copos Dois porta-copos para a parte traseira que eu vou mostrar depois O cinto de segurança com regulagem de altura Quebra-sol aqui Como espelho Carro perfeito Para quem está buscando O veículo da Ford Bem econômico Um ótimo motor Passando agora para os bancos de trás A gente tem aqui Dois encostos de cabeça Os tecidos do banco É os mesmos que os dianteiros Ali a parte dos porta-copos Carrinho bem completo Aqui na parte de trás a gente tem A luz de freio Limpadores traseiros Vamos abrir Porta-malas Porta-malas esse que comporta mais de 250 litros Possui iluminação aqui na parte interna E aqui na parte de baixo a gente tem o estepe do carro E se esse carro encaixa no seu perfil Você ficou interessado? Acesse classificavos.com.br Lá você pode ver o preço E mais Ou ligue no nosso telefone Fale com o de nossos consultores É 19-3243-6665 Ou a gente uma visita E vem até a nossa loja Aqui no Jardim Guanabara Rua Carolina Florencio No número 410 Em Campinas Esta é a classificavos Negociando veículos E fazendo amigos Tchau 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 Tchau